Hoje nós iremos falar sobre o que, Leandro? Hoje nós vamos falar sobre linguagem corporal. Nós vamos passar aqui alguns detalhes para você de comunicação, enfim, algo que vale acrescentar no seu mercado de trabalho, dentro do mercado de trabalho e até na sua vida pessoal também. É isso mesmo. E quando você ouve a palavra linguagem corporal, o que vem aí na sua mente e o que vem na sua mente quando você escuta a palavra comunicação. Tem uma pesquisa que mostra que dentro de uma comunicação, por exemplo, eu e o Leandro aqui conversando, existem três tipos de comunicação. Existem as palavras, que é o que sai, é o conteúdo, ou seja, o conteúdo de linguagem corporal. Existe a tonalidade da voz com que eu estou passando essa informação para o Leandro, tá bom? Então, eu posso estar passando baixinho, ou eu posso falar um pouco mais alto, um pouco mais firme. Isso é a tonalidade da voz. E existe a linguagem corporal, que é o quê? Isso aqui, ó. Então, enquanto eu estou aqui falando, o Leandro está aqui entendendo, ó. A linguagem corporal dele diz que ele está entendendo. E aí nós iremos passar para vocês alguns exemplos de linguagens positivas, né, de como você deve se comportar, por exemplo, numa entrevista, numa comunicação, e aquela que você não deve exercer, tá bom? E isso te ajuda ou te atrapalha, tanto dentro do mercado de trabalho, quanto fora do mercado de trabalho. Porque se você está dentro do mercado de trabalho, você não tem a linguagem corporal. É aquela pessoa que fala alto, é aquela pessoa que grita, é aquela pessoa que vai tratar a outra pessoa de maneira, né, esquizofrênica, vamos colocar dessa maneira. Ela fica gritando com os outros e vai para cima, enfim. Então, a linguagem corporal dela já mostra que ela é uma pessoa que ataca verbalmente, é aquela pessoa que vai para cima, é aquela pessoa que não está nem aí para os sentimentos de outras pessoas. Quando a gente fala com uma outra pessoa, de uma maneira tanto alta quanto baixa, você pensa, eu gostaria de ser tratado da maneira que eu estou tratando os outros? Então, se você não gosta de ser tratado com arrogância, por que você é arrogante? Se você não gosta de ser tratado com gritaria, por que você grita? Se você não trata os outros bem, você também não pode exigir que os outros te tratam bem. Então, se você trata os outros bem, você quer que os outros também te tratem bem. Então, nós vamos falar isso mais a respeito com relação à linguagem corporal no vídeo de hoje, tá bom? No caso dessa primeira expressão de raiva, a gente está colocando aqui no vídeo para ficar mais fácil para vocês, em tela cheia, para que vocês vejam. Hoje em dia, você não precisa nem olhar para uma pessoa, saber se ela está nervosa ou não. Você já vê no olhar dela, na expressão dela, que ela está nervosa. Conforme você está vendo aí na tela, a expressão de uma pessoa que tem raiva, que está com raiva. Claro, ninguém vive assim. A pessoa, ela vai mudando, né? Uma hora ela está com raiva, uma hora ela está alegre, uma hora ela está feliz. A gente vai mostrar outras expressões aqui para você. Mas, quando você olha para essa foto, você já identifica que ela está com raiva. Aconteceu alguma coisa. Só que detalhe, pessoal. Eu não posso descontar a minha raiva em outra pessoa. Porque o que aconteceu comigo, a outra pessoa não merece. Aconteceu comigo. Como você também não merece que os outros descontem a raiva dele em você. Não é uma realidade? Então, aí você consegue saber, pela expressão do rosto dela, como está sendo o dia da clareza. É, um belo exemplo, né? Vamos supor que você está aí trabalhando. E aí você chega, você já passou por um dia estressante, né? E aí você quer chegar no serviço como? Como essa mulher está aí? Aí você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque você não pode misturar o seu profissional com o seu pessoal, né? Isso é o que interfere entre as pessoas, Leandro, de continuar dentro de uma empresa, por misturar. Então, já chega com essa expressão facial e afasta as outras pessoas. E isso é uma linguagem corporal negativa que faz com que você apenas perca as oportunidades, tá? Então, ao contrário disso, relaxa, respira, para que você não tenha essa linguagem. Agora, uma expressão de espanto. Dá uma olhada nessa foto aí, nessa imagem, por favor. Quando você está vendo ele assim, você já vê que o fulano está espantado com alguma coisa. Ele pegou, vamos dizer, ele pegou a esposa dele traindo ele, ele fica com cara de espanto, as sobrancelhas levantadas, olhos abertos, boca aberta. Enfim, daí você já consegue ver que ele está espantado. Quantas vezes você se espantou e você não conseguiu identificar isso? As outras pessoas viam, né? Porque você não está com o espelho ali falando, nossa, eu estou espantado. Olha, agora eu me espantei. Você se espanta pelo que está acontecendo. Então, você ficou espantado com alguma tragédia, com alguma coisa. A mulher foi atravessar a rua e aí quase foi atropelada. Você fez aquela expressão de espanto. Você falou, caramba, meu. Ela deu sorte, né? Então, você não tem um espelho ali. Você não está olhando para o seu rosto. Mas quem olha para você, está vendo que você está espantado. Isso aí. E associando também ao dia a dia do mercado de trabalho, vamos supor que você, por algum motivo, errou em algo no seu trabalho. E o seu chefe chega para conversar com você e fala, Leandro, estou te dando a oportunidade de você assumir ou de você falar se aconteceu alguma coisa. Você tentando escapar, fala, não, está tudo bem. Só que o seu rosto está de espanto. Por quê? Porque você está falando, cara, ele descobriu, descobriu, descobriu. E aí vai ser identificado que você mentiu. Porque muitas vezes o que você fala não é mais importante do que a sua linguagem corporal. Então, aqui, esse treinamento é para você entender a porcentagem, né? O quanto que a linguagem corporal, ela é excessiva no seu dia a dia, na sua comunicação, tá? Então, não adianta você achar que você está mentindo, sendo que você está falando, cara, tipo, não, não aconteceu nada. Entendeu? Então, seja sempre honesto, né? Procure entender sobre o seu corpo, as comunicações, para que você possa ter sucesso. Porque a sua boca pode falar uma coisa, a sua expressão pode falar outra. É isso mesmo. Sua boca pode falar mentira e a sua expressão pode te pegar na verdade, tá bom? Então, vamos para a próxima imagem, como você vê aí na tela. Felicidade, um sorriso verdadeiro, inclui pé de galena, é o famoso pé de galena, que você vê aí ao lado dos olhos. Buchecha levantada. E o terceiro, um movimento muscular que levanta os olhos. Então, quando você está vendo uma pessoa que está sorrindo, você não vai identificar, pô, fulano teve um dia triste, fulano levantou mal, acordou, não acordou bem hoje. Não, você vai falar, poxa, aconteceu alguma coisa, ganhando a loteria, não é possível. Porque fulano está feliz. Está sorrindo, nossa. Ela está alegre, ela está contente e é bom você viver perto de uma pessoa assim. Talvez você é feliz até demais que te chamam de criança, te chamam de palhaço, te chamam de isso, te chamam daquilo outro. Aí você fecha a cara, fulano está mentindo, fulano está isso. Essa é uma das maneiras que as pessoas tentam agradar os outros e não agrada. Você não vai começar a agradar todo mundo. Se você está feliz, você é o bobão da corte. Se você está sério, você é orgulhoso, é aquela pessoa mentida, fechada. Nunca está bom para ninguém. Então, o bom é você sempre estar com a sua postura, ser quem você é. Quer precisar mudar? Eu vou mudar. Precisa melhorar? Eu vou melhorar. Mas não se esqueça que a sua linguagem corporal, ela vai dizer muito sobre você. Talita, você está andando na rua com uma pessoa e ela pisou no cocô do cachorro. Aí ela olha para os pés dela ali, ela já faz uma expressão de nojo. Como essa imagem que você está vendo? Essa aí que apareceu aí para você. Nojo, nariz franzido. E lábio superior levantado, bracinho. Então, já dá para identificar que ela está com nojo. É. E assim, não é nojo somente em uma situação dessa, né? Mas tem muitas pessoas que no dia a dia, eu vou associar muito ao dia a dia no mercado de trabalho, com o que nós falamos. Você está com alguém ao seu lado, você até finge que gosta, ou outras pessoas, né? Não vou dar um exemplo para vocês. Mas que a linguagem corporal dela diz ao contrário. Então, eu posso falar que, nossa, Leandro, eu admiro o seu trabalho. Só que a minha linguagem corporal está falando outra coisa. Que, na verdade, eu tenho talvez um certo nojo de estar perto ou do trabalho. Então, toma cuidado, muito cuidado. Porque nem sempre, como o Leandro falou, o que você fala é realmente a verdade. E o seu corpo, ele sempre te entrega. Tá bom? Então, é como aquela pessoa que você está falando com ela, que a Thalita deu até o exemplo, ela está de braço cruzado. Você está entendendo? Eu estou entendendo. Você vai fazer o que eu vou fazer. Você está vendo que ela está falando uma coisa, mas quando chegar lá na frente, ela não vai fazer nada. Não que você não vá mais cruzar os braços, você está esperando alguém na rua, né? Não tem problema nenhum. Mas quando uma pessoa está falando com você, você já faz isso, já dá a entender que você não quer ouvir aquilo. Você não está aberto para entender o que aquela pessoa está querendo dizer. Bom, agora, suponhamos que você está lavando a casa, aí você tira o guarda-roupa do lugar e você acha um ninho de barata. Ah, eu sei quando. Olha essa imagem aí agora. Você vai automaticamente, né? Quem tem medo de barata, óbvio, vai ficar ali com essa feição aí, com esse semblante. As sobrancelhas levantadas e juntas, pálperas superiores levantadas, pálperas inferiores contraídas, e lágros levemente estigados horizontalmente em direção às orelhas. Então, essa é a expressão de uma pessoa que está com medo. Você olhando para ela agora, já dá para identificar que ela está com medo. Também a questão do olhar, né? Nem sempre a pessoa, essa face expressão de medo, ela é totalmente todos esses sinais. Mas o seu olhar, ele transmite muito se você está falando a verdade, se você está com medo, se você está sendo sincero. Então, a dica sempre em relação à linguagem corporal é você procurar ser o mais claro possível, sincero, honesto, em toda a sua comunicação. Tá bom? E claro, às vezes também você tem medo de algo, sua expressão não vai falar. Por exemplo, ah, eu tenho medo, eu tenho medo danado de ser assaltado. Você não está mostrando nada agora que você está com medo, né? Mas você tem medo. Só que o medo não pode te ter. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo, mas o medo não me tem. Porque você vence esse medo. Você sempre está rompendo essas barreiras. Ainda que você tenha medo, mas você vence aqueles medos. Então, relacionado à linguagem, isso são algumas linguagens parciais, tá gente? Mas, por exemplo, imagina que você está numa entrevista de emprego. Nós até falamos em um treinamento, né? O ideal não é você, tipo, ficar, ah, então, ombro para baixo. Não. Sempre assim, ó, seu ombro, tá? De preferência, quando você, se você quiser transmitir uma imagem mais segura, né? Ele estava, por exemplo, com a mão na cintura ou a mão aqui. E isso transmite uma imagem mais de segurança, que você está à vontade nesse momento, e que você está confiante. Diferente de ficar assim. Ela fica sentada e fica, né? Sentando a cadeira, com a costa. Aham. Aí tem gente que fica, tipo, assim. É. Fica perdido. Então, quando você se olha, parece que a pessoa se já vem, que o fulano tá meio perdido. Meio ansioso. O fato de você ficar muito com a perna assim, ó. Vai pra uma entrevista e fica com a perna assim. Ansiedade total. Você tem que controlar, tá? Porque isso vai atrapalhar com que, vai mostrar com que, pro senador, como que você está nesse momento também. Tá bom? Então, presta muita atenção nessa parte. E, obviamente, você, quando você fala, também você não pode ficar assim, ó. Então, isso faz com que a forma que você não seja graça. Você tem que gesticular. Né? Não fica também assim, né, Leandro? É. É. Não fica assim, mas sempre, olha, Leandro, fulano, entendeu? Principalmente numa entrevista, tá bom? As pessoas chegam na entrevista e ficam assim. Então, meu nome é Anitta, eu tenho um vídeo de televisão de idade. E é isso. Ela fica perdida ali, dá pra olhar pela reação do corpo dela, que ela tá meio ali nervosa, tá meio tímida. E isso atrapalha lá na frente. Posteriormente, aquela pessoa que queria se candidatar àquela reação. Talvez ela seja aquela pessoa ideal, mas só não passou pelas expressões dela. Ou ela mentiu numa entrevista, né, e a pessoa já detectou, falou, Ih, fulano tá mentindo, fulano tá meio gaguejando, né, já dá a entender que ela tá ali perdida, totalmente desnorteada, né, e aí, não consegue aclarar. É isso mesmo. E aí, explica muito, né, que tem gente que chega, ah, tá ali, tá aliando, mas eu mandei meu currículo, eu fui pra entrevista, eu cheguei cedo, por que que eu não consigo trabalhar? Essas empresas que não estão contratando, não tem vaga, será que é isso? O problema não é a vaga, a vaga tem. Tem. Mas cadê os qualificados pra atuar nessa vaga? Isso mesmo, pessoas que realmente conseguem se comportar em um momento sob pressão, um momento que você tem que se comunicar de forma correta, enfim. Tá, então, esse foi o treinamento de hoje, falando sobre linguagem corporal. Você vai ter aí embaixo, na verdade, no link que você recebe, já a avaliação pra você responder, tá bom? E é isso, até o próximo treinamento. Tchau, pessoal, um abraço, foi um prazer.